É com singular satisfação que a OSJE, Big Bon Supermercados e o Ministério da Cultura recebem a todos para o espetáculo Sinfonia Brasileira. Música inspira, alegra, emociona. Música envolve, encanta e transforma. Música Oh, esse coqueiro que dá coco Onde eu amarro minha rede Nas noites claras de luar Brasil, Brasil Oh, conheço as fontes purpurantes Ai, onde eu mato a minha sede E onde eu uso em brincar Oh, esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de soma e poder Brasil, Brasil 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 Sinfonia Brasileira 200 anos de música Parte 1 Aplausos 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 Aplausos